Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver o nosso enunciado e as correções do Exame de História e da Cultura e das Artes deste ano, 2023, primeira fase. Eu vou pesquisar aqui no Google também para vos ensinar a procurar e encontrar estes enunciados. Vamos colocar as iniciais da disciplina. Vamos colocar o ano e vamos colocar a fase. Normalmente aqui no IAV ou nos exames, eu sinceramente prefiro estes dos exames. Estão organizados. E vamos percorrer aqui a nossa lista. Vamos abrir. E cá temos os dois. Eu agora vou colocar aqui o exame de um lado. Já sabem como é que é o nosso esquema. Muito bem, vamos então começar. Eu ainda não vi o enunciado de todo. Vamos aqui aumentar também os critérios. Ok. Para vocês conseguirem ver isto como deve ser. Portanto, Exame Final Nacional de História da Cultura e das Artes. A prova, o código é o 724, a primeira fase, ensino secundário, 2023, décimo primeiro ano. No caso dos profissionais, décimo segundo. Normalmente, o exame está dividido em módulos. Vamos ver. Grupo 1, referente aos primeiros quatro módulos, quem está no profissional. Grupo 2, nos outros três. E o grupo 3, os últimos três módulos. Vamos então aqui. Observe a figura 1 e 2. Temos um policleto do Dorifro, uma cópia romana do original grego. E temos o Lísipo do Opoximion. Cópia romana do original do grego. Normalmente, estas duas, quando são colocadas de lado a lado, estão referentes às proporções. Mas vamos ver. As culturas Dorifro e Apoximion correspondem, na Grécia Antiga, a uma celebração da democracia e da religião gregas. Não sei se vocês têm aqui algum adereço, digamos assim, referente a estas questões. Eu acho que não. Comemorações das vitórias da cidade de Atenas. Também me parece que não, porque eles não têm, propriamente, elementos que identifiquem um período ou uma guerra da Grécia Antiga. Ilustrações das narrativas mitológicas ao América e a valorização da atividade física e do espírito cívico. Vamos ver o que é que eles indicam, não é? No espírito cívico. Atividade física, provavelmente. Eu vou-vos explicar, então. Estas duas atividades, principalmente a da escultura do Lísipo, é referente aos banhos. Portanto, eu gostaria a limpar-se, portanto, as atividades físicas e o espírito cívico, porque as termas, onde eles tomavam banho, eram uma atividade cívica também, não era simplesmente de higiene. Portanto, eu apontaria para a DE, de facto, a DE. Não há aqui nada que nos diga a mitologia e a homérica. Não há nada, percebem, de elementos referentes a religiões, a vitórias e a narrativas que poderiam fazer por exclusão de partes. Um ponto não explico duas características da representação do corpo. Cá está a questão da proporção. Na escultura grega, no período clássico, fundamenta a sua resposta recorrente à figura 1 e 2. Portanto, o que eu vos estava a dizer, primeiro, a anatomia é ilustrada, é com algum pormenor, é algo estudada. O corpo está, portanto, com uma boa atividade física. Por outro lado, a questão da proporção. Um de sete cabeças, o oito, não é? Dois, oito cabeças. Normalmente, estas esculturas são as primeiras, não é? Na aula da escultura. E, portanto, os parâmetros que eles dizem seria integrar dois itens dos seguintes. Portanto, vocês já precisavam de indicar dois dos que eu vou ler. A utilização da escultura como meio para a procura da representação da beleza física. Portanto, esta lenga-lenga do pegarmos no corpo e o que eles tinham de devoção ao corpo, também, na pergunta anterior, portanto, da valorização da atividade física e espírito cívico, se vocês se lembrassem, podiam ter relacionado com esta segunda. Preocupação, portanto, através, preferencialmente, de corpos atléticos e de nudez masculina. Preocupação com a representação do movimento, através das espécies das posses mais naturalistas, movimentos do braço ou técnica do contraposto. A questão do contraposto é a questão da perna, não é? A figura está sempre numa perna. E, portanto, aqui poderiam também ter relacionado essas questões. Esta posse aqui naturalista, eu diria, então, que é esta questão do movimento, principalmente na do lígipo, do poli-equeleto, não é tão indicativa, porque não sobrou nada, ficou só o corpo em si. Aplicação da ideia de canon, cá está. Cá está. Da proporção, conjunto de regras de proporção métrica, que regulam, articulam diferentes elementos anatómicos. Portanto, esta questão das cabeças e das dimensões, não é? Dos membros, etc. Isto tem sido dois cánones. O de poli-equeleto, em que a cabeça corresponde à sétima parte do corpo, eu já tinha dito, estão a ver? E de lígipo, em que a cabeça corresponde à oitava parte do corpo. Portanto, quantas dimensões da cabeça vocês conseguem depois contar ao longo do corpo? É isto, são sete ou são oito. Alongando-o. Portanto, na questão do lígipo, ele está mais alongado, está mais elegante. Normalmente, dá-se um aspecto. Por isso é que também, por exemplo, os modelos têm as pernas muito longas, não é? É por aí. É uma questão de elegância do corpo. Equilíbrio entre a imitação exata e naturalista do corpo e a sua idealização. Desta é um bocadinho redundante, faço o que já se tinha dito no início. O parâmetro B, a resposta integrar 2, portanto, o idealismo, o contraposto, o canónio e o rigor anatómico. Portanto, se vocês tivessem utilizado dois destes termos, teria sido bom. Para terem a cotação máxima, era explicar as características da representação do corpo, representação de dois tópicos da resposta que já tivemos a ver. Portanto, teriam logo a cotação máxima. Não acho difícil esta primeira. Vamos passar à frente. Exercício 2. Observe a figura 3 e 4. Portanto, temos aqui o Coliseu Amfiteatro Flávio em Roma. E temos também o Coliseu Amfiteatro visto de cima. Demonstra que as características arquitetónicas do Coliseu de Roma correspondem à sua funcionalidade. Fundamenta a sua resposta em dois aspectos. Portanto, provavelmente vamos ter as questões das entradas, vamos ter a sua utilização como arena e como outras coisas. Não só lembrando tal filme, mas outras questões, as batalhas navais que eles faziam aqui dentro e por aí fora. Tinha uma parte de baixo que era uma função também na organização, mas vamos ver o que é que eles dizem. Porque às vezes a nossa perspectiva mais teórica sobre as coisas poderá não corresponder. Portanto, eles pedem para demonstras características arquitetónicas que fundamentem a sua resposta em dois aspectos. Portanto, só temos que indicar dois aspectos. Nós poderíamos ter indicado dois destes. Construção do edifício de acordo com a tipologia de anfiteatro. Ok, esta é a mais básica, não é? Quando nós dizemos que estás com o ócio ou não lhe apetece fazer nada. Está ali no bem bom. Digamos assim, era um bocadinho isso. Portanto, era festas, era termas também, um bocadinho. Apesar de ser uma questão mais cívica também, depois podia ser um início para um dia mais relaxado. Quem o fazia de manhã. E, portanto, que permite que realização de grandes espetáculos para um público numeroso. Ok, pronto. De facto, um público numeroso. Podíamos ter apontado isso, não é? Que levava muita, muita população aqui dentro. Construção de um edifício monumental em quatro níveis. Ok, poderíamos ter pegado mesmo literalmente pela formalidade deste edifício. E começámos a descrevê-lo. Assente em princípios pragmáticos, facilitam o acesso e a circulação dos espectadores. Cá está, que eu tinha dito, não é? As entradas. Construção de um edifício de planta elíptica. De facto, ele não é redondo. É meio elíptico, ligeiramente. Que permite uma boa visibilidade sobre a arena destinada à realização de espetáculos. Portanto, lembra um bocadinho um estádio de futebol. Mas, neste caso, meio elíptico e não propriamente redondo. Utilização de diversos materiais na construção, como o ópius cementissium, que é basicamente o cimento da época. Maleabilidade e resistência garantia a robustez e elevação do edifício. De facto, garantia tanto que ele ainda cá está, não é? Portanto, se quisessem falar sobre a parte mais da construção, quem vai seguir mais as áreas da arquitetura, certamente se ia lembrar logo de colocar esta questão na resposta. Construção sob a arena de uma rede subterrânea de corredores e de espaços, não é? Onde se abrigavam os participantes, os goleadores, diversos animais, nos jogos de circo. Portanto, esta questão aqui em baixo permitiu uma grande organização que era inovadora na época, não é? Portanto, a utilização da terminologia que vocês tinham de fazer eram dois. Anfiteatro, monumentalidade, pragmatismo, planta elíptica ou cultura do ócio. Provavelmente vocês devem ter colocado anfiteatro e cultura do ócio. É a resposta mais óbvia. Resposta que se encontra mais. Demonstra como as características arquitetónicas do coliseu correspondem à sua funcionalidade, apresentando dois tópicos de resposta e evidenciando uma interpretação globalmente adequada dos documentos podendo apresentar falhas pontuais. Falhas pontuais, como eles dizem sempre neste tópico, é, por exemplo, faltar uma vírgula ou qualquer coisa assim, porque nós não somos formados, não é? Na língua portuguesa vocês também têm direito a fazer pequenos erros. Vamos para a pergunta 3. Leia o texto A. No dia 14 do mês de outubro, a senhora desposada, a imperatriz, foi conduzida com grande solenidade e aparato do Castelo Real até baixo, à cidade de Lisboa, a um palácio situado no meio da cidade, com representações de espetáculos vários, organizados com muito esmero, junto da igreja-catedral, em direção a puente, foi feita uma paragem. Aqui estava reunido muito povo, quase 20 mil pessoas, damos os checos e foi pronunciado perante toda a multidão, um discurso por um notável doutor, quase, durante quase meia hora, em honra e louvor do sereníssimo senhor imperador e da sua dileta esposa, dona Leonor. Neste lugar, estavam restituídas tantas pessoas reais nas suas coroas, armas reais, quantos haviam sido os reis de Portugal e Algarve, desde o início até o presente, do senhor Dom Afonso. Dom Afonso. Este texto foi escrito por Nicolau Lankmann de Walkenstein, é sobre a Leonor de Portugal, Imperatriz da Alemanha, já tem aparecido texto dele, noutros exames, exatamente sobre estas questões da realeza. Vamos, então, para a pergunta 1. As festas do casamento do Imperador Frederico III da Alemanha com a infanta dona Leonor, realizadas em Lisboa em 1451, revelam a importância demográfica e comércio das cidades do século XV, a oposição dos habitantes da cidade à política opressiva dos reis. Portanto, nós não temos aqui nada de negativo neste texto. Escolheríamos a B. O recurso ao aparato festivo para afirmar o poder absoluto do rei. Pode criar aqui alguma dúvida. O interesse das potências europeias pelo Império Colonial Português também não temos aqui propriamente, porque eles falam quando sabiam os reis de Portugal e Algarve. Portanto, estamos sempre a falar de Portugal. Portanto, esta aqui seria a importância demográfica e comercial das cidades do século XV. Cá está, 3.1. E agora já vi que a última é a D. Vamos confirmar. A parte sublinhada no texto A. Portanto, esta parte aqui. Neste lugar estavam constituídas tantas pessoas reais nas suas coroas e armas reais, quanto haviam sido os reis de Portugal e Algarve, desde o início até ao presente do Sr. Rei Dom Afonso. A parte sublinhada documenta a presença de um grupo de convidados do rei, a presença de um grupo de espectadores, a realização de uma festa na corte, a realização de uma representação teatral. Portanto, neste lugar estavam constituídas tantas pessoas reais nas suas coroas e armas reais, quanto haviam sido os reis de Portugal e Algarve, desde o início até ao presente, a realização de uma representação teatral. Aqui, eu acho que eles explicam um bocadinho mal o que é que eles querem dizer com a realização de uma representação teatral. É do género... Estavam tantos representantes das partes de Portugal. Ou seja, é um bocadinho... Não é bem a representação teatral. Mas pronto, eu não usaria bem este termo. Aqui iria indigir em erro para vocês colocarem a presença de um grupo de convidados do rei. Mas isso sou eu. Vamos então para o grupo 2. Grupo 2 são aqueles três módulos do meio. Portanto, o 5, 6 e 7, quem está no ensino profissional, vai corresponder a Românico, Gótico e Renascimento. Não, o Românico ainda é grupo 4, o Gótico também. Portanto, já estamos no Renascimento. Grupo 2. Pergunta 1. Leia o texto-á. Texto-á, sim. Deus-Arquiteto. Tomou o homem como obra da natureza. Em definida, falou-lhe deste modo. Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, a fim de que tu te plasmasses na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás regenerar até aos seres que são as bestas. Poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo. Portanto, ele pode decidir o que é que ele quer ser. Giovanni Picodela Miranda. O discurso sobre a dignidade do homem é meu. 486, veja a meia-data. E diz assim, Completo o texto seguinte, escolhendo a opção para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas a letra e o número que corresponde a cada opção selecionada. Portanto, vocês teriam que colocar A e depois qual delas. Só podem escolher uma, ok? A obra, discurso sobre a dignidade do homem e do Picodela Miranda, constitui um dos textos mais relevantes para a compreensão do humanismo renascentista. Nascentista, castar, renascimento, movimento cultural e filosófico caracterizado por uma visão de A antropocêntrica, laica, teocêntrica. Lembrem-se, estamos a falar do homem. Estamos muito à volta do homem. Portanto, seria escolhido o antropocêntrico. Do universo e pela valorização dos estudos clássicos, não é? Méticos escolásticos, isso nem vocês associam a estas questões. Tratados de moral, também não. Não estamos a falar de moralidade, estamos a falar da questão do homem. Muito antropocêntrica. Portanto, seria estudos clássicos. Considerados a base de uma educação integral, de acordo com o texto A, para a concepção da dignidade humana, é essencial a ideia do quê? Qual destas opções? Sacrifício? Pecado original ou livre-arbítrio? Se eu vos disse que ele podia ser o que ele quisesse, será o 3, não é? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que permite a cada pessoa, através de uso das suas capacidades intelectuais, construir o seu próprio destino. Esta ideia contribui, assim, para a afirmação do quê? Na cultura e na mentalidade do século XV. Vamos aqui. Liberalismo. Vamos longe. Iluminismo. Ainda não se deu. Individualismo, não é? O homem, cada um, pode escolher ser terreiro ou ascender, portanto, ao que está, ou ao que lhe é superior. Vamos, então, continuar. Pergunta 2 do grupo 2. Observe as figuras 1 e 2. Temos aqui Leão Batista Alberto e a fachada da basíquia de Santo André Mantoa. Já saiu esta, pronto, em exames anteriores. E temos o Carlo Reinaldi e o Francisco Borromini e a fachada da igreja de Santo Inês em Roma. Portanto, vejam as datas. 1.472. E depois temos aqui 1.653. Compara as fachadas das igrejas. Não tem nada a ver, não é? Vejam bem as formas. Muito quadrada, muito geométrica, não é? Tudo aqui muito compacto. Tendo ali só uns capítulos coríntios. E depois nesta segunda temos forma, temos movimento. Temos, provavelmente, aqui muita folha e muita coisa interessante. Na sua resposta, apresenta, de modo fundamental, duas diferenças formais. Ok. Eles davam como opção vocês escreverem duas diferenças formais. Portanto, numa é assim e na outra é assado. Segunda forma. Numa é assim e na outra é assado. Na figura 1, a construção da fachada com superfície plana. Na figura 2, a construção da fachada com uma superfície curvatura, imprimindo movimento ao edifício. Estão a ver? Numa seria a fachada plana, quase impressa nesta superfície. E esta não. Esta tem movimento, não é? Aquilo é côncavo. Isto é convexo. Portanto, tem aqui muita coisa. Ou, poderiam ter dito, na figura 1, a fachada é constituída por um arco-volta perfeita, de grandes dimensões, cá está, aqui no centro, ladeado por quatro pilastras e rematado por um frontão. Ok? E na figura 2, a fachada é constituída por um corpo central recuado, portanto, isto está dentro, está para dentro, composto por cunas e frontão e duas torres cineiras. Portanto, completamente diferente. Esta não tem torres. Não tem torres de todo, não é? Na figura 1. Ou, poderiam ter dito ainda, na figura 1, a fachada com clareza formal e reta e linha, cá está, muito geométrico, não é? Com sobriedade decorativa e predominância da decoração estrutural. E na figura 2, a fachada conjuga de forma fantasiosa e dinâmica a gramática clássica. Este termo da gramática clássica era mais difícil de vocês utilizarem. Poderiam também ter dito, na figura 1, a fachada com o sentido cénico resulta da harmonização das formas clássicas do período renascentista. E na figura 2, o sentido cénico resulta da variedade de elementos da arquitetura clássica, como frontões, colunas, pilastras, duplas, pilastras, cujo objetivo é deslumbrar e surpreender, não é? O barroco, o barroco é assim, a forma, é movimento, é monstruosidade quase, não é? Por último, eles também dão a opção na figura 1, a fachada com grande unidade formal e com os seus limites bem definidos, e na 2, que se prolonga pelo edifício adjacente, expandindo-se espacialmente. Vocês teriam que ter utilizado dois termos, ok? Esta questão da terminologia, termos, ok? Classicismo, frontal, arcos de volta perfeita, pilastras e sentido cénico. Provavelmente vocês devem ter colocado frontal e arcos de volta perfeita. Vamos continuar, não é que é aqui, para a pergunta 3 do grupo 2. Observe a figura e leia o texto. Temos aqui uma igreja de Santa Clara no Porto, do século XV ao XVIII, intervenção no interior da igreja da autoria de Miguel Francisco da Silva. Portanto, ouro, ouro, ouro. Texto B é, certamente, em duas igrejas portuenses, São Francisco e Santa Clara, que encontramos dois magníficos exemplos de alteração de espaços pré-existentes. Ok? Daí esta data do século XV ao século XVIII. Em ambos os casos, recorrem exclusiva à talha, por força de uma tradição regionalista, que oculta praticamente a totalidade das estruturas arquitetónicas, transformando os tempos em pequenas caixas, onde o interior é um mundo maravilhoso de luz, cromatismo e valores táticos, de forma sensível encontrada para vincular mensagens católicas primordiais. Do professor José Fernandes Pereira, já faleceu, infelizmente. E, sobre as questões, temos a ar da talha presente na figura 3 e referida no texto B, assenta numa técnica que se utiliza, que utiliza o quê? Madeira bronze, mármore e ouro, madeira e ouro, mármore e bronze. Vamos ver, então, qual é que eles dão? É C, madeira e ouro. Portanto, a base é a madeira e depois é colocada a folha de ouro por cima. Justifico o sentido de exuberância do interior da igreja barroca, na sua resposta aborda dois aspectos, recorrendo à figura e ao texto. Portanto, vocês têm que vir aqui, exuberância no interior, ok? Desta igreja. Temos que vir aqui, onde é que está a exuberância aqui na imagem e colocá-la na vossa resposta e ir buscar aqui uma parte do texto, provavelmente aqui, esta parte aqui do mundo maravilhoso de luz, cromatismo e valores, provavelmente é por aqui que nós vamos. Eles, como opção, dão, a resposta integra dois aspectos, dois destes, um, dois, três, quatro, cinco, ok? Basta dois. Criação da igreja como espaço cénico. Esta parte aqui. O espaço cénico no seguimento do Espírito da Reforma Católica, revestindo o espaço da igreja primitiva com talha dourada, recorrendo, inclusive, à talha, que oculta praticamente a atualidade das estruturas arquitetónicas. Esta parte anterior aqui, ok? Estamos aqui. A talha, a questão do ouro, não é? Também poderiam ter escrito, na vossa resposta, a recusão para a arte ornamental dourada para deslumbrar os crentes, o crente entra em ouro, em oposição à simplicidade dos templos protestantes. Depois também temos a possibilidade de associação simbólica do dourado ao ambiente divino, é, de facto, sempre bastante associado. Temos a colocação de retábulos em capelas dedicadas a santos, em conformidade com o sentido religioso. Aqui vocês já tinham que conhecer melhor a igreja, portanto, teriam que já conhecer aqui melhor e saber que esta parte anterior são dedicadas a santos. Esta seria mais difícil. A utilização de uma gramática decorativa com exuberância ornamental, concluindo nas torças e recorrendo a motivos vegetalistas. Portanto, aqui também seria mais difícil. Eu apontaria para as duas primeiras. Em termos de terminologia, dois termos que vocês teriam que ter utilizado. O espaço cénico, talha dourada, para a arte ornamental e reforma católica, que é a questão da contrarreforma. Vamos então para a última pergunta, penso eu, se for o costume deste segundo grupo. Observe a figura e leia o texto C. Portanto, estamos hoje já com o David, grande pintor. O juramento dos Horácios de 1784, olha sobre tela, de grandes dimensões, vejam bem. E diz o texto, neste manifesto do neoclassicismo francês, o juramento dos Horácios de David, poucos anos antes da inclusão da Revolução, Revolução o quê? Francesa. Exorta, idealmente, os franceses, ok? Está aqui a confirmação, que é a Revolução Francesa, a jurar fidelidade aos valores éticos. Recusa do luxo, disciplina e sacrifício, que derrubariam o acham regime, o antigo regime, não é? Aquelas festas, aqueles filmes da Maria Antoinette. É só festa, é loucura, pronto. E não ser disciplinado e rígido, etc. Para isso, o artista escolhe o episódio da história romana, narrada por Tito Livio e muito conhecido nos meios culturais da época. Dá-lhe uma forma clara ao mundo dos temas e das formas do rococó, está totalmente ultrapassado. Este texto é da Antonella Sebrilli, século XVIII, é já recente. E eles perguntam o seguinte. Integra a obra, portanto, da pintura, o geramento dos horácios, no movimento neoclássico recorrente à figura e ao texto, abordando os temas seguintes. Contexto histórico e artístico, características formais e técnicas da pintura. Ok. Características formais, o espaço, perspectiva, está aqui toda perfeita. Temos uma centralidade da composição aqui para esta zona onde eles juram, onde eles juntam as mãos, este movimento aqui. Temos o que é realismo e temos também o que recorre à antiguidade. Vejam bem os planejamentos de como é que as figuras estão, para além de ser um tema da antiguidade clássica. Ok. Temos aqui os arcos de volta perfeita. Tudo isto me indica, em questões de formalidade da pintura, que ele quer ser muito realista, quase fotográfico, em relação a isto. Temos também aqui a expressão das figuras. Mas eles pedem isso e pedem o contexto histórico e artístico. Portanto, qual é a diferença? Ou como é que vocês relacionam o juramento com as questões da Revolução, que era da época do Jaco e David? Em termos de resposta, eles podem, integra quatro dos tópicos seguintes, ou outros igualmente relevantes. Contexto histórico e artístico, vamos então. Surgimento de uma atitude de rotura com a arte rococó, o símbolo da sociedade cortesã engalante e frívola. Se vocês quisessem, aqui, esta parte aqui do ancião, derrubar aqui o antigo regime, e as questões do mundo dos temas e das formas do rococó, está totalmente ultrapassado, se vocês quisessem falar nestas questões de rotura. O desenvolvimento do gosto da Antiguidade Clássica, que é o que eu já estive a falar, grega romana, considerado modelo de inspiração artística e regressa à ordem. Portanto, as questões aqui de jurar fidelidade dos valores, não é? Aqueles também tinham. Na questão do juramento com o que eles agora criam na Revolução. Influência das descobertas arqueológicas das cidades do Império Romano. Herculano e Pompeia contribuíram para um conhecimento mais rigoroso das artes e da cultura romana, como se pode observar na reconstituição do espaço do vestuário e dos artefactos romanos. Eu não ia tão longe, eu ia simplesmente, diria aqui as questões da Antiguidade Clássica pelo espaço do vestuário e os artefactos, não é? Não fazia isto tudo. Influência das ideias iluministas, como a igualdade da separação dos poderes e o contrato social. Aqui vocês já teriam que se lembrar das questões do contrato social, entre outras obras, contribuindo para a contestação e desagregação da ordem social do Antigo Regime, portanto, derrubar do Antigo Regime. A afirmação nas artes do contexto pré-revolucionário dos valores civicos, éticos, características da democracia ateniense e da República Romana. Eu iria mais por esta, não é? Pelo primeiro e segundo e talvez esta última. As características formais, portanto, vamos à forma, a forma, ok? Como é que a pintura está representada? Inspiração na simplicidade, no rigor e na racionalidade associados ao neoclassicismo. Realmente o neoclassicismo traz este tipo de pintura muito realista, muito fotográfica, não é? Composição geométrica evidente nos arcos, cá está, nos quadrados do pavimento, nos triângulos e os três conjuntos de figuras. Utilização de um desenho rigoroso e profissionista, visível na anatomia, no contorno e no volume dos corpos das figuras. Mas, cá está, este realismo, representação das figuras vestidas com trajes e adereços de acordo com a época romana, inseridas num cenário arquitetónico austérico com colunas clássicas. Tratamento elaborado da luz da figura central e nos grupos das laterais e o claro-escuro no fundo da pintura por parte de trás. É sempre bom quando vocês trazem o termo claro-escuro. Estamos a dar aqui muita iluminação e o que está no fundo não interessa, portanto fica escuro. Utilização do contraste cromático para evidenciar a dinâmica da ação, os vermelhos, os azuis e estes estão os mais claros. Prevalência do desenho sobre a cor, características da pintura neoclássica. Portanto, em termos de terminologia, era bom se vocês tivessem utilizado pelo menos dois destes. Iluminismo, neoclassicismo, espírito cívico, desenho rigoroso, Antigo Regime. Em princípio, vocês devem ter utilizado o neoclassicismo e o Antigo Regime, provavelmente. Eu quase que adivinho. Tá. Grupo 3. Vamos ao grupo 3. Observe o conjunto documental seguinte. Eu vou pôr aqui o grupo 3. Soares dos Reis, o nosso Dom Afonso Henriques, maravilhoso e fantástico, cuja espada gostam muito de quebrar. Temos o nosso Leopoldo de Almeida também, mas este, o primeiro, é em bronze, em ferro, metais. O segundo, é em pedra. E o terceiro, é uma, digamos que é uma representação, não é, do João Cotileiro. Vejam as datas. 1882, 1950 e 2001. E vejam bem as diferenças, ok? Em termos de representação. Eles pedem, associa cada obra ao conjunto documental, representado na página anterior, as características, espero que eles tenham colocado isto do lado esquerdo, as características correspondentes e identificá-los no quadro. Pelos números 1 a 7, todas as características apresentadas devem ser utilizadas, cada uma das características deve ser associada a apenas uma das obras. Escreve na folha de resposta a letra a cada obra, ou seja, cada uma destas, vocês vão ter que associar a A, B ou C. Não podem associar a mesma a duas, mas cada A, B ou C, não é, destas esculturas vão ter várias características. Vocês vão ter, então, letras com vários números e não podem ter números com várias letras, ok? Então, vamos lá. Temos que associar desconstrução iconográfica. Desconstrução iconográfica, eles dão como o 1 ao C. Portanto, nós não temos aqui quase nada que nos identifique que seja o Dom Afonso Henriques. A espada, o escudo e o capacete, mas é tudo uma questão de interpretação. Não é óbvio. Pós-formal e erática. E era... E era... E é erática. Bela palavra. Temos o B. Não é que está... Não há movimento, não há nada. Ele está simplesmente parado. Ao contrário do Soares dos Reis, que ele está pegando na espada só aquele braço. E a maneira como ele tem o joelho, não é? Aqui, pela esta evidência aqui do traje, dá-nos uma questão de movimento. Pós-romântica e guerreira. Provavelmente é o primeiro, é o A. Cá está. Não é? Guerreira. Não é? É o que nós mais associamos. É o primeiro, é o Soares dos Reis. Geometrização das formas. Esta não há de ser difícil para vocês. Que é o número 4. Vai ser ao C. Geometrização. Completamente. Ele é um paralelipípedo, não é? Ou um cilindro, mais outro cilindro. Ok? Representação mais estática do Rei. Esta pode ter alguns dúvidas, vocês podem ter colocado no A. Eu aqui, mais estática, eles colocaram no B. Eu estou... Eu desacorda. Pronto, não concordo. Acho que as duas são. Mas é no B. Ok? Representação A. Sugestão do movimento através do contraposto é o A. Só pode ser o A. Portanto, estamos no 6. É o A. Só pode ser. É a única que tem movimento. E valorização da textura natural do material. Provavelmente é a pedra. E será o último. Não é? O 7. Porque não há trabalho nenhum. Ele aqui poliu na B. O A nem sequer é pedra. O B poliu. E no C ele usou a própria forma da pedra. Vamos então continuar. Na pergunta 2. Observa a figura 1. Temos o nosso Palácio da Pena. Não é? Do Dom Fernando II com o Barão von Heisbach. Em Sintra. Vejam bem a data. A data de 1838. As afirmações seguintes sobre o romantismo são todas verdadeiras. What? Inspiração em culturas exóticas. Afirmação de liberdade e de intervenção política. Exaltação da natureza e dos dramas humanos. Gosto marcado por um espírito eclético. Representação de acontecimentos trágicos do cotidiano. Identifica as duas afirmações que podem ser comprovadas através da observação da figura 1. Escreve na folha de resposta as letras e identifica as duas. Esta é nova. Esta é um novo tipo de pergunta, não é? Já repararam? E eles colocam como correção a A e a D. Ok? Portanto, identifica as duas afirmações. Escreva na sua folha de resposta as letras que identificam. Ah, vocês só têm que escolher. Ok. A A e a D. Inspiração em culturas exóticas devem ser estas formas assim. Não é aquele castelo clássico que vocês costumam ver. É uma coisa completamente diferente, não é? Para além de ser um palácio, eu sei. Mas isto nos puxa para castelos alemães, não é? Que nos puxa para uma formalidade de castelo por estar num sítio alto, apesar de ser um palácio. Inspiração em culturas exóticas. E seria o D, que é o gosto marcado por um espírito eclético. Muito dificilmente eu chegaria a esta. Muito dificilmente, mas pronto. Sou eu, mas continuando a A e a D. Vamos então para a pergunta 3. Observe as figuras 2 e 3. Jackson Pollock, número 13A, 1948. E o Roy Lichtenstein, o Kiss 2. Portanto, temos duas obras. Vejam bem as datas, 1948 e 1962. A Popart constitui uma reação ao expressionismo abstrato que se caracteriza pelo quê? Adoção de temas surrealistas como motivo central na sua produção? Não, não temos aqui grandes salvadores ali, não. Defesa do carácter elitista e hermético das vanguardas, nada me indica isso. Preferência por técnicas e materiais tradicionais da pintura? Também não, porque se nós formos com atenção aqui ver, apesar de ser óleo, pode não ser óleo. A atenção pode ser tinta de esmalte, mas pronto, eu vou deixar que isto esteja correto. Painel de fibra não é propriamente um material tradicional da pintura. E esta técnica de deixar isto assim? Também não. Se fosse um trabalho mais realista, se calhar caía. Neste caso, isto é só, vamos dizer, é dropping, não é? É deixar cair as tintas. Reposição do real no centro do processo da criação artística. Portanto, reposição, repor, portanto, tirar algo e pôr outra coisa. Portanto, do real. De facto, não temos nada real. Eu apontaria para a D, a 3.1 D. Os dois movimentos artísticos que se enquadram as obras 1 e 2 contribuíram para o quê? A cultura de massas fosse integrada nas artes plásticas. Pode ser a questão da direita, da figura 3, mas não é tanto a questão da figura 2. A pintura figurativa de matriz cubista fosse retomada. Não temos aqui nada de cubista. Nova Iorque se tornasse no centro da arte mundial. Se vocês souberem que estes dois artistas, de facto, são americanos, poderiam, então, pender para esta resposta. Paris se consolidasse com o centro de experimentalismo. Eles não são parisenses, portanto, eu excluiria. A B, a pintura figurativa de matriz cubista. Não temos nada cubista. E a questão de Paris, nenhum deles é parisiense. Se a cultura de massas fosse integrada nas artes plásticas, pode dar alguma confusão. De facto, eles dão a resposta certa como Nova Iorque se tornasse o centro da arte mundial. Vocês aqui teriam de estar mesmo por dentro de quem são estes artistas. Vamos, então, continuar na pergunta 4, que é uma Paula Rego, o Celeiro, 1994. Apresenta três características da pintura. Fundamenta cada uma das características apresentadas com elementos visuais. Portanto, três. Ok? Três. E eles dão como opção três das seguintes. A valorização do desenho na realização da composição dos elementos. Portanto, ela, de facto, desenha bem carregado os limites das figuras. Valorização do carácter narrativo. Há sempre uma história por trás das obras de Paula Rego. Enigmático, fantasioso da pintura com múltiplas possibilidades de leitura por parte do observador. De facto, nós podemos estar aqui imenso tempo e há sempre qualquer coisa que vamos descobrir e que daí criamos uma história. Representação da inclusão de elementos naturalistas e realistas visível na robustez dos corpos. Ela representa sempre os corpos muito robustos. De facto, até mulheres que ficam com os corpos muito quadrados, não é? Que não corresponde a nenhuma tentativa de embolizamento. Ela não tem preocupações em tornar as figuras bonitas ou na minúcia dos detalhes como a boneca em primeiro plano, entre outros aspectos. Ok? Aqui. A apresentação de uma ação em curso, caracterizada pela tensão e carga dramática. Portanto, estou a fazer-lhe mal, não é? Aqui, a bater-lhe com isto. Enquadrado por um dispositivo cénico, complexo e dinâmico. Aqui, estas questões do dispositivo, é mais difícil vocês usarem estes termos. Concepção espacial com destruções, nomeadamente na escala das figuras, na ocupação total do espaço pictórico e na manipulação da perspectiva, criando cenários vertiginosos. Ou seja, tu está assim um grande rodopio. E estas figuras, se vocês pensarem bem, se esta figura está deitada e está, e elas estão entre elas as duas, estas proporções indicam que estas figuras são muito mais pequenas do que esta grande. O que não faz muito sentido. Ok? É neste sentido que eles aqui colocam a escala das figuras. Vocês, em termos de terminologia, deveriam ter utilizado pelo menos dois termos. Valorização do desenho, caráter narrativo, dramatismo, sentido cénico ou pintura figurativa. Vocês provavelmente colocaram aqui o caráter narrativo e pintura figurativa, provavelmente, devem ter ido por aí. Utilizaram o termo da robustez e esta questão cénica, uma ação a decorrer. Era melhor se, em vez da ação, tivessem colocado sentido cénico. São termos mais difíceis que têm que ser treinados. E penso que chegámos ao fim. Exatamente. Espero que vos tenha corrido bem. Isto continua... Está duas vezes? Ok. O exame neste fecheiro está aqui duas vezes. Eu vou colocar estes links. Atenção, que o fecheiro está duas vezes. E as correções estão bem. Então, só uma. Mas, enquanto a questão, tentem-se lembrar. Espero que tenham utilizado a vossa folha de rascunho. Boa sorte. E até o próximo exame. E até o próximo exame.